Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação do Vale Encantado da segunda temporada no primeiro episódio oficial agora. Lembrando que a gente teve um episódio prólogo, né? Um episódio zero em que eu mais comentei o que aconteceu aqui na nossa ilha. Então caso você não saiba o que aconteceu, é só você assistir o episódio zero e depois vir aqui nesse episódio um, beleza? Vamos lá então, aqui nós temos os nossos galimimos aqui já de prontidão, na verdade toda a nossa ilha já está completamente espalhada pelos galimimos, estão para todos os lados agora. Lembrando que cada episódio aí que for se suceder eu vou colocar mais três galimimos para esse episódio, então nós teremos mais três galimimos mesmo. Já vou soltar eles aqui, na verdade vou ter que fabricar, esqueci de colocar eles aqui para fabricar. Não, mas beleza, não tem problema, não tem problema. Vamos só colocar algum aqui. E a pedidos de vocês, o que a gente tem para este episódio? Então, aparecendo aí na tela, nós temos galimimos, trocar o nome ali, né? Para botar de Guiné, que é o nome que vocês escolheram para o galimimos líder. E também temos agora o Triceratops e o Guanodonte. Que na verdade o Triceratops vai se chamar de Tridente e o Guanodonte vai se chamar de Aladar. Até que eu gostei dessa referência que vocês pediram para eu colocar aí no filme da Disney, né? Pediram para eu colocar aqui no Vale Encantado, muito legal. Então vamos escolher agora o nosso galimimos para ser o galimimos líder. Vamos procurar aqui algum com uma skin diferente e bonita. Eu tinha falado no episódio anterior sobre aquele vermelhinho que eu tinha gostado. Vamos achar algum vermelhinho aqui então. Vamos lá, vamos ver se eu acho. Vamos dar uma procurada, tem alguns migrando aqui, como vocês podem ver. Estão mais se juntando, né? Para se socializar. Vamos ver, vamos dar uma olhada por cima aqui. Deixa eu ver um grupinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está ele. Vamos chamar esse aqui, galera. Esse aqui então vai ser o nosso Guiné. Guiné. Assim, ó. Beleza. Aí está o nome dele, The Guiné. Está de boa aqui. Passeando junto com a sua épica manada grande. Estão migrando aqui para um lado. Enquanto isso, tem mais alguns outros grupinhos. Acabou se formando, de fato, quatro grupos. Nós temos aqui de cima do norte, né? Basicamente, aí tem leste, oeste e centro. Que é o centro onde tem a maior população de galimimos. Ah, e eu também já vou colocar agora. Aproveitar ali que ainda está incubando os galimimos. E já vou fazer os strikes, os triceratops. Para a gente liberar já neste episódio frenético. Vamos lá, então. Vou criar dois aqui já. Dessa cor. Vamos fazer, claro, algum com as outras cores. Alguns com cores diferentes. Pronto. Já fiz aqui, então, os nossos cinco iguanodontes. Como vocês podem ver. Eu vou criar mais alguns dois. Eu acho. É, eu acho que mais dois ia ser interessante, né? Para deixar uma manada maior. E aqui nos triceratops eu vou fazer mais também. Eles já estão prontos. Eu vou liberá-los aqui. Por enquanto, neste episódio, não vai ter carnívoro, galera. Vamos deixar para os próximos. Ou para o próximo, não sei. Vai depender de vocês. Por enquanto, a gente não vai colocar nenhum carnívoro. Não neste episódio. Beleza. Só liberar aqui os triceratops. Vou fazer mais dois triceratops. Para a gente ter um número legal aí. Um número grande de dinossauros. Vamos ver como é que está aqui. Está tudo tranquilo por enquanto. Tem um aqui no meio, olha. Olha que interessante. Tem um aqui solitário. Por que será? Será que ele está migrando para ir para o outro grupo? Pode ser que sim, né? Acredito que sim. Ainda mais com a imensidão agora. Que parece que está bem maior. Esse local ainda mais por causa do meteoro que tinha caído, né? No episódio da primeira... Na verdade, o último episódio da primeira temporada. Caiu o meteoro, né? Que vocês sabem. E aí aconteceu essa cratera gigante que vocês estão vendo aqui no meio. Muito sinistro. E aqui já tem os nossos triceratops saindo. Vou aproveitar já e colocar para... Mais dois aqui para incubar. Vamos ver. Cadê os triceratops? Aqui, ó. Vamos lá. Mais dois. E aqui do outro lado... É, já dá para liberar os iguanodontes. E vamos nomear de aladar. Só esperar sair todos aqui para colocar mais dois. Pronto. Temos eles aqui então. Já está os triceratops saindo. Estão aqui todos eles. Vamos escolher um dos triceratops para ser o tridente. O que vai liberar aqui. Eu gostei dessa skin aqui, ó. Vocês podem ver que tem uns riscos. Muito bonito. Eu vou escolher ele. Vai ser ele então. Tridente. Aí, ó. Tridente aqui. Faceirão. Saiu já de boas. De boaça. Tem mais alguns strikes que estão saindo aqui. Falta ainda dois, né? Para sair. Mas o pessoal já está se reunindo aqui. A galerinha. Olha que legal. Já vão fazer a sua manada gigante. Provavelmente eles vão migrar já depois de todos saírem aqui. Aí vão já para outro lugar. Aqui está o nosso guiné. Ainda de boa, né? Está só correndo para lá e para cá. Faceirão. Temos aqui... Cadê? Eu achei que tinha visto o engolodonte. Ah, ali, ó. Ali está ele. Olha o bonitão aqui. Muito lindo. Deixa eu ver. Eu vou escolher algum para ser o Aladar. Pelo menos a skin mais próxima do Aladar. Se eu não me engano, o Aladar é meio azulado. Ele tem uma skin meio cinza azulado. Então vamos escolher o mais próximo do cinza. Eu acho que é interessante esse aqui, ó. Embora ele não seja azul, ele é cinza. Mas esse aqui parece uma fêmea, né? Então acho que não é legal a gente escolher ele. Infelizmente. Teria que ser um mais ou menos nesse estilo, só que voltado mais para o cinza e azul. Acho que não vai ter, galera. Vamos ter que escolher outro aqui. Vamos ver. Esse aqui é verde. É, vamos escolher esse vermelhão aqui, então. Eu sei que não tem nada a ver com azul e nada a ver com cinza. Mas pelo menos ele é mais forte que se destaca. Então acho que será legal a gente colocar ele de Aladar. Aí está o nosso Aladar, então. A pedido de vocês. Todos estão aqui agora na ilha. Só falta alguns saírem aqui da incubação. Mas a maioria já está correndo feliz, alegremente, no nosso safari. Falta pouquinho aqui. Só vou esperar. É, falta bem pouco. Já vai dar para liberar esse aqui, ó. Pronto, 100%. Já está saindo até. Olha o nosso iguanodonte saindo. Muito massa. E pronto. Todos saíram agora. Na verdade estão saindo, né? Mas todos já estão prontos. Aí, ó. Que épico. Tem alguns seguindo aqui o leito do rio que vai até o outro lago. Olha que interessante. Parece que eles vão migrar mais agora para o canto da ilha. Tem alguns cabritinhos aqui que coloquei. Claro, para os carnívoros não ficarem só atacando os herbívoros. Então tem uns cabritinhos aqui. Perfeito. Por enquanto, ó. Tem uma migração aqui de galimimos. Olha que da hora. Estão migrando aqui, ó. Por enquanto, tudo começa muito tranquilo no nosso parque, no nosso safari. Você sabe como é que é, né? Sempre começa calmo. Aí, depois, com a chegada dos predadores, começa a ficar tudo mais um alvoroço, né? Começa a ficar mais tenso. E, bom. Vamos ver aqui os triceratops correndo tranquilamente. Deboa na deles. Cadê? Aqui está o tridente. Vamos ver como é que está aqui o guineta desse lado, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. Guineta aqui. O aladar, cadê você? A aladar está aqui. O alfa ainda ele virou. Olha que interessante. Sem querer. Nem tinha visto. Olha ele andando aqui. Muito massa. Ele está só de boa aproveitando. Ali já está a manadinha passando com a liderança do guiné. Na verdade, eu acho que o guiné acabou nem sendo líder mesmo. Ele está mais como sub aqui. Eu acho que esse aqui está liderando, pelo que parece, a manada. Olha que interessante. Ele está bem do lado aqui, aconselhando o seu mestre. Muito legal. E aqui, os iguanodons comendo. A debona deles se divertindo aqui com as outras raças, as outras espécies. Aqui tem um grupinho que acabou se afastando bastante. Foram bem para o canto da ilha. Uma manadinha pequena de galimimos. Olha que legal. Estão debona deles aqui. Estão passeando. Estão explorando. Porque essa ilha está inexplorada ainda. Bom, vamos dar uma olhada a mais por cima aqui. Vamos ver. Tá, tem os Triceratops que ainda estão aqui em cima. Tem os iguanodons que ainda também estão aqui em cima. E tem já um galimimos que está bem no sul. Bem na parte de baixo. Está sozinho passeando, coitado. Eu acho que é aquele mesmo que a gente viu no começo, que estava no meio aqui. Eu acho que é o mesmo. Ele está passeando de boa, procurando alguma coisa. E aqui está mega... Ai, olha o tamanho desse grupo. Gigantesco. Caraca, gigantesco mesmo. Eu recebi aqui uma transmissão dizendo que o ancião está chegando aqui na ilha. Sim, ele está chegando do helicóptero. Ele está vindo do norte. E ele está chegando aqui na ilha, galera. Opa, olha ali o helicóptero. Caraca, olha que épico. Olha aqui quem está chegando. Sim, o ancião do Vale dos Híbridos. Ele não tinha morrido. Ele tinha sido provavelmente capturado pelos militares que tinham chegado no final do episódio. Então provavelmente agora eles estão trazendo aqui em segurança. Porque eles sabiam que aquele híbrido do Indoraptor ia acabar devorando ele. Então provavelmente pegaram ele, né? E agora trouxeram para a gente. Está chegando o ancião, galera. O ancião, o épico, que com toda a sua sabedoria está aqui agora com a gente. Olha que da hora, sério. Ele está chegando aqui, vamos ver. Ah, ele vai pousar aqui, ó. Está a marca dele aqui. Beleza, então. Vamos deixar a marca aí. Vamos dar uma olhada por cima aqui. Está tudo certo. O nosso ancião aqui está chegando de helicóptero. Vai parar. Vamos ver. Vamos esperar aqui ele descer completamente. Vamos ver como é que estão os outros. Espera aí. Cadê o Aladar? Aladar, Aladar. Está aqui o Aladar. Ele é líder ainda? É, ele é alfa. Mas tem um outro alfa aqui. Fizeram uma outra manadinha de gonodonte. E aqui está o nosso ancião. Até o nome dele ali, ó. Ancião. Azulzão. Olha que da hora, galera. Sério. Muito épico. Ele está aqui agora. De boa na dele. Tranquilaço. Ele está tomando água. Vamos deixar o ancião aí. De boas. Caraca, olha que da hora. Sério. Vamos ver como é que está aqui. Opa, esses aqui estão com pouca vida. E eles tretaram. Ah, não. É só esse aqui. E o que será que houve? Será que ele brigou com algum outro Triceratops? Por liderança, de repente? Não sei. O que é o líder aqui? Está aqui ele, ó. Olha quem tomou a liderança. O Tridente. Mas, ah, a gente não viu essa luta, infelizmente. Mas, pelo menos a gente conseguiu presenciar a chegada do nosso... Que crossover, né? Que crossover chegar o ancião aqui do Vale dos Híbridos, que é do Spin Off, chegar aqui no nosso vale. Muito épico, né? E aqui o Triceratops gritou. E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio épico. Deixem aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem aqui no nosso Vale Encantado. E também não esqueçam de deixar o nome do lado assim que você sugerir o dinossauro, tá bom? Para ficar mais fácil para mim. Ok? Aqui estão os nossos Igonodontes. A manada está maior aqui. Esse é o líder. Parece que a manada do nosso ladar está aqui em cima. Coitado, está sozinho ali. Mas ele está de boas agora. Deixa eu ver se está tudo certo. É, está tudo certo. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu like e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau! Valeu! Fui.